Bom dia, bom dia, meus queridos companheiros de Sinazef aqui, bom dia, senador, nós somos conterrâneos, eu sou lá de Porto Alegre, professor do Colégio Militar. Você não é daquelas que diz que tem uma canção que os gaúchos gostam de cantar? Me perguntaram para mim o que me basta para ser feliz, daí a canção disse, para ser feliz, basta eu dizer que sou gaúcho. Você não é tão bairrista assim, né? Não, não, não. Prefere dizer que é brasileira, né? Não, não. Você só pode se contrair, pessoal, vamos lá. É, foi essa a intenção. Bom, esse assunto é caro a nós, evidentemente, nós somos um sindicato de trabalhadores da Rede Federal de Educação, mas antes de começar a falar exatamente sobre essas propostas que estão sendo levantadas e esses projetos com relação à criminalização dos movimentos sociais, nós temos que ponderar ainda alguns pontos anteriores a isso, né? Primeiro, que apesar de a gente já ter caminhado bastante no sentido de avançar nas liberdades democráticas, nós somos um país onde a violência é parte do cotidiano desde a nossa origem. Então, nós somos um país onde a violência é um dado e todos os tipos de violência. E aqui, especificamente, com relação ao nosso caso, né, antes de entrar propriamente nessas questões, nós gostaríamos de deixar registrado, né, enquanto entidade sindical, que nós consideramos uma violência um governo não nos receber para o diálogo. Isso é uma forma de violência, né, que a gente tem que considerar muito séria, né, porque a gente tem conseguido, nós conseguimos agora ser recebidos, né, numa audiência que aconteceu terça, gente, ou quarta? Terça, né? Terça-feira, mas que não andou, né, que não houve avanço. Então, isso é já uma forma de violência. Se eu estiver com quem? Só para mim, para você doar. A M-POG e Sérgio Mendonça. Sérgio Mendonça. Então, essa é uma... Ex-Diese. Isso, essa é uma forma de violência bastante evidente já com relação aos movimentos sociais mais anterior, né, ao próprio projeto. Então, nós gostaríamos de deixar isso registrado em função de tudo que isso significa, né? Mas tem uma outra reunião para discutir, ficou ajudado? Nós estamos solicitando, né, hoje vamos protocolar outro documento, solicitando novamente reunião, né, mas não houve nenhum aceno para uma nova possibilidade de reunião. Então, que já fique aqui para a Secretaria da Comissão uma forma de encaminhamento já dessa audiência, que tem tudo a ver com os movimentos sociais, que a gente faça uma solicitação, no sentido que haja a retomada das negociações, com uma nova rodada de negociação junto ao Ministério do Planejamento, é isso? E ao MEC, né? E ao MEC. Que são os dois ministérios. Junto ao Ministério do Planejamento e ao MEC, ok? Ok. Então, registrado isso. Muito bem. Bom, nos causa, né, e acho que é toda a sociedade brasileira, uma preocupação muito grande essas normativas que têm sido estabelecidas em função do contexto que nós vivemos nesse momento. Quer dizer, nós estamos fazendo toda uma caminhada no sentido de ampliação das liberdades democráticas, de ampliação dos direitos sociais e em função do contexto que nós vivemos, e aí a gente não pode separar, evidentemente, as jornadas de junho, né, causa uma comoção evidente em projetos desse tipo, né, que visam criminalizar os movimentos sociais, e aí a gente não pode desconsiderar que esses projetos também vêm acoplados a uma série de outras violências relacionadas aos grandes eventos que vão acontecendo no Brasil nos próximos anos, né? Então, a população brasileira já vem passando por sofrimentos evidentes com todas as remoções que vêm acontecendo com relação aos eventos, né, de transformação, inclusive, do cenário urbano das cidades que vão abrigar esses eventos. Então, isso já é uma violência intensa, né, não é à toa que ocupações estão acontecendo, não é à toa que o pessoal está resistindo, né, como aconteceu no Rio de Janeiro, e nos preocupa justamente, e isso atesta, né, que neste momento nós temos uma inversão de prioridades, quer dizer, quando nós teríamos que estar na rua, sim. Apoiando e participando dos movimentos, onde um governo que vem justamente dos movimentos sociais, né, caracterizado basicamente por um governo que vem aí de formação sindical, no momento em que nós deveríamos avançar na luta e na conquista de direitos da população brasileira, né, o que nós vemos é justamente o contrário. Qualquer tentativa hoje, né, de mobilização mais evidente corre o risco aí de ser profundamente criminalizado. Nós temos um exemplo bastante específico no Rio Grande do Sul, que o senhor deve estar acompanhando, né, lá no Rio Grande do Sul, o Matheus, um menino, né, do DCE da URCS, sofreu indiciamento, né, em função da participação no bloco de lutas e uma série de atividades. Então, nós, enquanto sindicato de trabalhadores da educação, né, docentes e técnicos, não nos furtamos a esse debate, muito pelo contrário, estamos aqui e também nos causa estranheza, que é um assunto tão fundamental nesse momento, não tenha mobilizado uma plateia, né, maior para esse debate, porque ele é fundamento das nossas atividades. Nós não podemos conceber uma entidade sindical que não possa se manifestar no conjunto, né, da sociedade brasileira, considerando esses projetos que aí estão. Então, nós viemos aqui com a expectativa de que esse tema fosse amplamente debatido, e não apenas debatido, mas que se tire daqui algum tipo de encaminhamento, né, o que faremos em função do avanço, né, da criminalização dos nossos movimentos, porque nós fazemos parte dele e estaremos na rua. Estamos na rua, né, pela terceira vez nos últimos quatro anos, nós estamos lançados às ruas em função do não atendimento, né, das propostas aí da educação.